Dão! 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 Alê, na Baixada, na Voz! Só as Braba! Mostrando de verdade a realidade Mostrando para o sol de como é viver Infância na quebrada foi das bem vividas Que os modinha hoje nunca vai entender Descia para a praia e era vários bote E lá na quebrada estrala o cocaxote Vestia os melhor kit pra ir pra escola Passava as madrugadas fazendo raviola O dia amanhecia e o vento sentia De joelhos no chão nós já agradecia Pedia proteção e não era pouco Pouco pra entender tudo que nós viveu Um dos piores dias era o de finado Mas nós ganhava um trombo olhando os carros Dinheiro pra coroa fazer o mercado Agora eu tenho fé que entender o recado Tempos bons que não voltam mais E a minha bicicleta virou dois escapes Pra morrer, tem dedo, meia palavra basta E quem pilota as naves hoje é o mandrake Tempos bons que não voltam mais E a minha bicicleta virou dois escapes Pra morrer, tem dedo, meia palavra basta E quem pilota as naves hoje é o mandrake Dou용, dou, 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 dão Doun, dão, 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 dão Dão, 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 dão Mostrando de verdade a realidade Mostrando para o sol de como é viver Infância na quebrada foi das bem vividas Que os modinha hoje nunca vai entender Descia para a praia e era vários bote E lá na quebrada estralou o caixote Vestia os melhor kit pra ir pra escola Passava as madrugadas fazendo raviola O dia amanhecia e o vento sentia De joelhos no chão nós já agradecia Pedia proteção e não era pouco Pouco pra entender tudo que nós viveu Um dos piores dias era o de finado Mas nós ganhava um troco olhando os carros Dinheiro pra coroa fazer o mercado Agora eu tenho fé que entender o recado Tempos bons que não voltam mais E a minha bicicleta virou dois escapes Pra um bom entendedor meia palavra basta E quem pilota as nave hoje é os mandrake oi Tempos bons que não voltam mais E a minha bicicleta virou dois escapes Pra um bom entendedor meia palavra basta E quem pilota as nave hoje é os mandrake oi Então, don Dou, 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 dou DJ Soulbitch É só here to belong